E aí, censuradas! Eu estou fazendo um cruzeiro pela Europa e eu decidi mostrar para vocês como funciona tudo aqui dentro, desde o que é que tem em cada andar, até como é que você faz para usar os serviços, o que é que pode, o que é que não pode. Então, vamos comigo! Boa tarde, gente! Gente, estamos aqui no nosso primeiro dia de cruzeiro, a gente vai passar por vários países da Europa, agora a gente está na Dinamarca, em Copenhague, ainda deve ser meio dia e pouco. E a gente não tem o quarto aberto ainda, porque ele só abre às duas horas, então estamos aproveitando as acusas enquanto não tem ninguém. Bem, agora vou esperar abrir meu quarto para poder almoçar e pegar minhas coisas, inclusive a toalha, porque não tem aqui. Essa aqui é a piscina do Jardim, eu acho que é a piscina mais legal que tem, porque ela dá direto para o mar, olha só. Incrível, né? Gente, olha só esse toboágua. Eu estou louca para ir, mas primeiro eu vou precisar que o tempo para de estar frio e eles abram, porque quando o tempo está muito ruim, assim, está meio estável, aí eles fecham por questão de segurança, né? Mas eu vou nele com certeza. Bom, agora já está de noite e tem umas atividades aqui no navio e agora a gente vai assistir um show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri